É por meio da cadeira de rodas que os bailarinos, que não tem o movimento das pernas, podem dançar e realizar os mais improváveis passos. A tecnologia diminui as barreiras do dia a dia para as pessoas com deficiência e até a mais cotidiana delas pode ajudar. O Williams Araújo, medalhista paralímpico, conta como se preparou para a conquista. A acessibilidade do telefone, meus técnicos, eles passavam muitas informações para mim, procuravam bastante coisa na internet devido a minha deficiência visual. Muitos vídeos dos meus adversários lutando em algum lugar do mundo. Em algum lugar do mundo eu não conseguia visualizar o golpe que ele estava fazendo e eles faziam para mim esse estudo e mandavam para mim pelo WhatsApp. Williams, ele faz isso, 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 cuidado, segue dessa tal maneira. Então veio mesmo para ajudar e ajudou bastante. E o governo federal apoia o desenvolvimento de tecnologias assistivas para ajudar as pessoas com deficiência. A cadeira que se movimenta com os olhos, a bengala capaz de identificar poças de água e outros obstáculos e a pulseira guia são algumas das ferramentas criadas. O governo federal, ao longo dos anos, tem investido em pesquisas para desenvolver tecnologias, para avançar em outras que já existem, que visem a melhoria da qualidade de vida, da inclusão, da acessibilidade da pessoa com deficiência. As tecnologias desenvolvidas com o apoio do governo federal foram apresentadas aqui na Casa Brasil. Universidades e institutos federais estão entre os parceiros no avanço das tecnologias. E cada inovação representa mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Eu, inclusive, parei de usar os aparelhos de tutores porque ele feria, chegava a sangrar a pele. E era uma coisa muito pesada que, ao mesmo tempo que me dava a possibilidade de andar, ele machucava muito a minha coluna em virtude do peso. Hoje, a gente já viu na Paralimpíada aquele protótipo de tecnologia que o pai calça uma bota e anda com o filho. Então, coisas desse tipo são os avanços, são as inovações desses investimentos em pesquisas que o Brasil e instituições privadas também têm feito. Música Música